Música Mesinha de atividades 2 em 1 Desmate A mesinha de atividades 2 em 1 Desmate é diversão em dobro para a criançada. Na mesinha Desmate, as crianças encontram encaixe de peças com letras, números e formas geométricas, peças grandes de plástico para encaixar, 3 quebra-cabeças divertidos, suporte para lápis, canetas e objetos, base para desenhar, pintar e montar, espaço interno para guardar todas as peças. Indicada para crianças acima de 18 meses, a mesinha Desmate é diversão segura que estimula a criatividade, a coordenação motora e a imaginação dos pequenos. Repleta de opções para atividades pedagógicas, A mesinha Desmate é disponível em diversas composições de cores, ideal para meninos e meninas. São 48 peças para divertir, estimulando o desenvolvimento. É hora de colorir, de desenhar. É hora de montar, de encaixar. É hora de aprender brincando. A Desmate também pensou na segurança. Peças grandes, justamente para não caberem na boquinha das crianças. Acabamento do plástico sem bordas vivas nem filetes. O que garante uma diversão segura. E depois de brincar, você pode guardar todas as peças dentro da mesinha. Assim, tudo fica bem organizado e pronto para a próxima. Mesinha de atividades 2 em 1 Desmate. Diversão que estimula a criatividade das crianças. Desmate. Criança feliz se desenvolve brincando.